Resumo da novela Império E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. José Alfredo cobra explicações de Maria Marta sobre seu casamento com Silviano. Du conversa com João Lucas. Antônio convida José Alfredo para desfilar na Escola União da Santa Tereza. Silviano chora olhando fotos do seu casamento com Maria Marta. Josué e José Alfredo procuram o álbum que Maurílio deu para Maria Marta. Magnória decide comprar um camarote no carnaval. Com o segredo revelado, José Alfredo ficará com tanta régua que irá exigir que seja feito o teste de DNA para saber a verdade sobre seus filhos. Nos próximos capítulos da reprise especial de Império, na Globo, José Alfredo vai descobrir que foi enganado por Maria Marta durante muito tempo. Em breve, o casamento da Dondoga com Silviano, o mordomo será revelado. Mas como sempre, Maria Marta tenta escapar do embate e busca alternativas para enrolar o dono da Império. Isso foi no século passado. Naquela época era muito inocente, Zé. Não me envolvia nos negócios de Silviano. A vida é ensina a gemer. Eu não queria me ferrar mais uma vez. E quer saber? Foi muito diferente. Eu te ajudei a subir na vida, seu jumento ingrato. Você não teria chegado onde chegou sem mim. Falará Maria Marta. A descoberta de José Alfredo começará a esclarecer a trama que envolve sua ex-mulher e o mordomo, que é um fiel escudeiro de Maria Marta. Xana arma plano para boicotar fantasia de Juju. Xana e Naná levam Luciano para a casa do acolhimento. Maria Marta conta para Maria Clara, que José Alfredo descobriu seu segredo com Silviano. Naná conta para Xana que quer casar com Antônio, para adotar Luciano. Xana fica decepcionada. Maria Isis e Antônio e Vicente visitam Cláudio no hospital. Maria Clara vê José Pedro conversando com Berival. Théo Pereira recebe flores. Esse foi o resumo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Amém. 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 Amém.